Denise Rocha revela agora a depressão após vídeo polêmico que a deixou famosa como o furacão da CPI. Denise é uma mulher. Posso falar? A gente pode ainda falar que você é um furacão? Sei lá! É verdade que você ficou traumatizada com aquela história daquele vídeo? No período eu fiquei, fiz tratamento e tudo. E agora, bola pra frente, né? Porque se eu ficar remoendo o resto da vida, ninguém vai fazer minhas coisas por mim, ninguém vai pagar minhas contas. Tem muita gente que acontece esse tipo de coisa e acaba, às vezes, até se matando. Graças a Deus, eu tive força suficiente de tocar minha vida pra frente. Estamos aí, fazendo evento, eu mudei minha loja de alimentação natural. Estou tocando a vida. Aliás, você está tocando tão bem que tem coisas assim, a gente até vai por partes. Vamos por partes aqui no corpo. Esta mulher mudou radicalmente o seu corpo. Mudei, mudei, mudei. Você era, assim, não sei se é a palavra certa. Você era mais troncodona, não era? Era troncodona, era muito fase, né, gente, de mulher. Eu não gosto, hoje em dia, do que eu via, né? Antes, eu me achava muito forte. E hoje em dia eu quero ficar sequinha, bem feminina, mas sequinha. Seu rosto mudou muito. Mudou. Você tirou mesmo, aquelas gordurinhas viram moda. São glândulas, né? São duas glândulas que tem, não sei se eu vou saber falar direito, são bolas de bichar, não sei como chamam, mas são duas glândulas que você tira pra definir mais o rosto. Aí eu fiz tetoplastia, aproveitei e fiz inoplastia. Música Os planos futuros ou um plano de engravidar, de ter um bebê, assim, tipo, um ano que vem, ou não? Como é que tá isso na sua cabeça? Não, eu vou ter meu filho, mas, assim, ainda não achei... O pai? É, a pessoa que eu acho que tem as características suficientes pra ser o pai do meu filho. Não achei não, eu sou muito chata pra isso. É, o que ele tem que ter? Que pré-requisitos, por exemplo? Caráter, ser bem carinhoso com os filhos, você vê homem que gosta de criança e homem que realmente não gosta de criança, trabalhador. E, fora isso, eu esperei muito tempo pra poder ter minha estabilidade. Porque se um dia, é, ocorrer de eu separar, logicamente que eu não vou casar eventualmente com a pessoa pensando em separar. Mas, se ocorrer, eu terei condições de criar meu filho, né, sem... Exatamente. Né, passar por maus bucários. Música Tá solteira atualmente? Ai, tô, agora não. Mas não sozinha? Sozinha não, sozinha nunca, sozinha nunca, quietinha, fazendo as coisas quietinha. Por exemplo, a Cleo Pires deu uma declaração esses dias, que ela tá solteira, até onde a gente sabe, mas ela deu uma declaração que ela chama algumas, às vezes, alguém pra dormir na casa dela. Dormir de coxinha, fazer um nheque-unheque, xique-xique, balanceio. Como você, rola esse tipo de coisa? Sabe sexo? Casual, casual, casual. Casual. Não, por todo mundo rola, gente, vamos parar de hipocrisia? Rola, rola. Deixa com vergonha. Não, porque eu vi uma declaração sua. Não, mas por todo mundo, acontece, você tá solteira. Rola. Vai acontecer. Vai acontecer, mas eu tenho um karma que eu começo a ficar com alguém e o negócio, pelo menos eu fico um mês escondido, mas fico. Rola. 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 Obrigado.